É, a gente já estava suspeitando disso, mas parece que agora é oficial. A missão de Joe Biden é destruir o dólar. Olha que coisa. Essa notícia foi sugerida pelo Rei dos Piratas, obrigado a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Já sabe, se gostar do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Pois bem, um economista da equipe do Joe Biden, o Jared Bernstein, escreveu em uma publicação no New York Times que os Estados Unidos não querem mais que o dólar seja a moeda mundial. Que o dólar como moeda mundial, houve uma época que isso trazia benefícios para os Estados Unidos, se vocês estão lembrados, os Estados Unidos lutou durante muito tempo para manter o dólar como moeda mundial, eles queriam manter o dólar como moeda mundial, isso tem uma enorme vantagem para eles, porque no final das contas, quando eles imprimem mais dólar, a inflação acaba diluída no mundo todo. Então, para eles é uma vantagem muito grande, porque o governo americano imprime dólar, permite aumentar o poder de compra da população, e a inflação, que é o custo disso, o quanto isso prejudica a sociedade, acaba sendo compartilhado pelo mundo inteiro. Então, era sempre muito interessante ter o dólar. Aliás, eu não consigo entender qual é o problema de ter o dólar como moeda global agora. Sim, mas de certa forma, é o que a gente faz sentido, ou seja, o que o Biden tem feito é justamente, propositalmente, destruir o dólar, tirar o dólar como moeda mundial. Que coisa curiosa, não é mesmo? Eu, se fosse um cara que acreditasse em teorias da conspiração malucas e coisa e tal, eu diria que, caramba, não é que o governo chinês conseguiu mesmo emplacar um presidente americano? Cara, que coisa, hein? Porque, vocês sabem, esse é o grande sonho da China, é justamente tirar o dólar como moeda mundial, moeda de troca. Aliás, essa proposta de criar uma outra moeda global não é nova. O próprio euro surgiu, de certa forma, com esse interesse, mas teve outras moedas também. E, no passado, os Estados Unidos sempre reagiram com muita força. A gente fez um vídeo lá no Visão Libertária falando sobre a questão dos petrodólares, o nome do vídeo é Por que os Estados Unidos não saem do Oriente Médio, e que a gente explica muito bem. O dólar era a moeda global porque era a moeda que tinha reserva em ouro, tinha conversibilidade em ouro. Todo mundo gosta de moeda com conversibilidade em ouro, era algo ótimo. Tinha lastro, de fato. Quando chegou na década de 70, o lastro acabou. Os Estados Unidos não teve como manter o lastro. E, no final das contas, o que eles fizeram? Para resolver esse problema, eles se associaram aos países do Oriente Médio para forçar o dólar como moeda para compra de petróleo. Como o mundo inteiro precisa de petróleo, e só os países do Oriente Médio vendem petróleo, eles criaram essa associação que os países do Oriente Médio exigem o dólar, principalmente a Arábia Saudita, exige o dólar como moeda de troca. E isso garantiu que o dólar continuou sendo a reserva mundial, continuou sendo a moeda de troca mundial, mesmo depois de não ter mais o valor conversível em ouro. Depois passou a ser uma moeda Fiat, uma moeda que você acredita nela porque você quer. Então, é muito curioso para mim ver esse tipo de coisa, porque sempre os Estados Unidos reagiram de forma muito forte. Por exemplo, teve aquele caso lá do Muammar Gaddafi, lá na Líbia. Muammar Gaddafi sempre foi um terrorista terrível, um cara, um ditador e coisa e tal, mas na verdade ele foi destronado no momento que ele começou a tirar do papel o projeto dele de moeda única africana. Vocês sabem dessa história, eu conto essa história nesse vídeo também. Ele tinha esse projeto de criar uma moeda única africana aos moldes do ouro, do euro, e de usar essa moeda como troca de petróleo. A Líbia tem bastante petróleo também. E no final das contas, a ideia é que talvez isso pudesse expandir para o Oriente Médio. A Arábia Saudita não, porque a Arábia Saudita realmente tem uma negociação com os Estados Unidos toda própria, mas eventualmente outros países do Oriente Médio poderiam aceitar esse tipo de coisa. O Irã, da mesma forma, por que os Estados Unidos estão tão brigados com o Irã? Porque o Irã tem essa ideia de tirar o petróleo do dólar. E isso, em tese, tira o poder do dólar como moeda global. Qual que é a vantagem disso para os Estados Unidos? É aquela que eu falei, como todo mundo usa dólar, as reservas do Brasil são em dólar, quando o Tito Biden escreve checão para todo mundo lá nos Estados Unidos, ou seja, imprime dinheiro para caramba, É lógico que isso vai gerar inflação lá, mas uma parte dessa inflação vai ser gerada no resto do mundo. Então o mundo inteiro vai pagar por esse troço que eles fizeram lá nos Estados Unidos. E aí lembra aquele efeito, o efeito Cantillon. Onde você imprime o dinheiro, as primeiras pessoas que têm acesso a ele têm vantagem. Só quem está longe que não tem vantagem. E nos Estados Unidos, como o dinheiro está sendo impresso ali, o dinheiro é dado para as pessoas ali, Então o que acontece? Os Estados Unidos acabam tendo uma vantagem grande com essa impressão de dinheiro, e o resto do mundo acaba pagando por isso, no final das contas, acaba tendo menos vantagem. Por esse motivo que os Estados Unidos sempre usou a violência dele para manter o dólar como moeda mundial. E agora o economista lá da equipe dele falou, Olha só, nossas pesquisas revelam que antes era um privilégio, agora é um fardo. Minando o crescimento de emprego, aumentando déficits orçamentários e comerciais, inflando bolhas financeiras. O governo precisa abandonar seu compromisso de manter o status de reserva do dólar. Caramba, meu amigo. Pelo visto, essa ideia do Biden de destruir o dólar é consciente. Não está fazendo isso achando que vai dar coisa boa. Não, ele sabe que está se fazendo um negócio ruim. Aí você pode falar, bom, mas qual é o interesse dele nisso daí? Vou falar uma coisa para vocês. Do meu ponto de vista, eu acho ótimo essa medida. A gente já tem o Bitcoin que já está virando, de qualquer forma, a moeda padrão do mundo. E se realmente o dólar perder força, a expectativa é que o Bitcoin acabe, de fato, sendo a moeda de troca universal. Tem várias vantagens para isso. Então, no final das contas, eu não vejo como problema isso daí não. Na verdade, eu acho muito bom. A gente está caminhando no sentido do Bitcoin se valorizar cada vez mais. A questão toda, o que me deixa surpreso, é justamente eles não estarem vendo o lado dos Estados Unidos. Esse tipo de medida favorece muito a China, favorece muito os outros países do Oriente Médio que não são alinhados aos Estados Unidos. E o grande prejudicado nessa história é o próprio Estados Unidos. Mas, enfim, é o cara que eles elegeram lá. Ele está tomando as decisões. Mas, se ele chegou a essa conclusão, é isso daí. Manter o dólar como reserva mundial aumenta o déficit de comércio e retira incentivos da indústria norte-americana. Isso é um fato. Agora, a questão toda é que o grande problema dos incentivos da indústria americana não é o valor do dólar. Ou seja, o que ele está querendo fazer aqui é jogar o dólar para um valor baixo o suficiente para valer a pena empresas irem lá para os Estados Unidos. É exatamente isso. Ele quer causar inflação. Ele quer que a moeda desvalorize. E isso pode ser positivo para aumentar emprego e coisa e tal, mas, no final das contas, meu amigo, isso vai destruir a poupança dos americanos. Tem muito americano que tem lá a reserva dele para velhice, aposentadoria, esse tipo de coisa. E o que ele está fazendo é destruindo o valor da moeda. Conscientemente. Por vontade própria. Olha que coisa, né? E detalhe, talvez ele nem consiga, né? Então, seja no final das contas, o que está acontecendo é realmente... É isso daí. Se você achava que o Biden estava imprimindo dinheiro loucamente, de forma sem querer, sem perceber, sem achar que isso iria destruir o dólar, não, ele está sabendo. Ele está sabendo que isso vai destruir o dólar. E a questão toda que fica é qual moeda que vai entrar no lugar, né? A gente já falou sobre algumas. Eu falei num vídeo lá do Visão Libertária que, certamente, o FMI quer que o SDR se torne essa moeda mundial. Se for isso, a gente deve ver, nos próximos meses, um movimento nesse sentido de passar a usar o SDR como cotação mundial. A China, certamente, tem vontade, mas eu não creio que a China tenha poder suficiente para impor a moeda dela. Porque, embora, certamente, seja a maior economia, é uma economia cercada de problemas, autoritarismo. Ninguém confia muito na China, a verdade é essa. Então, vai sobrar para o Bitcoin, meu amigo. Eu não creio que o FMI tenha... O que eles querem isso? Eu não duvido nada que o plano dele seja o SDR do FMI. Mas eu não creio que tenha força para isso, não. Vai acabar caindo no Bitcoin mesmo. É? Se você tem Bitcoin, meu amigo, segura aí, porque essa coisa vai para o espaço, hein? No bom sentido. O dólar vai para o espaço no mau sentido. O Bitcoin vai para o espaço no bom sentido. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps.uncap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.